Bom, os hechos que aconteceram nessa casa são extremamente fortes que não dão nem para para contárselos no vídeo. Foram assassinatos em massa de várias famílias que vinham a... Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver no nosso canal. Hoje estamos aqui no município de Jaú. Venimos fora dos alrededores do município. Isso, na fazenda Barra Mansa. São várias fazendas aqui próximas. E vamos mostrar para vocês hoje um casarão. Infelizmente em decadência, né? Um casarão que está... Uma casa com muita história. Sim, e ela é datada de... 1919. 1919, tem 101 anos então. Mas infelizmente... Mas olha a casa. Abandonada. Totalmente abandonada, totalmente em ruínas. E é triste de ver, né? Uma arquitetura tão rica, tão rica em detalhes. E só o que restou foi esse... Muito interessante de saber quem morava ali e tudo. Sim, sim. Há muito tempo atrás. E é imensa, é uma casa tipo... Mas eu acho que... Era uma venda. Ah, era uma venda. Porque tem... Doos banheiros, tem... Sim, eu sei que era uma venda. Porque meu pai já comprou aqui há muito tempo atrás. Ah, hein? É, mas eu não sei a origem dela. Porque querendo ou não tem 101 anos. Mas eu sei que... Teve um período quando ela ainda estava em pé que... Que ela serviu de venda. Mas é muito linda. A arquitetura dela é muito rica e muito triste. E você vê assim, um patrimônio... É... Acabando em nada, né? É. O tempo destrói tudo. Infelizmente não. A árvore que caiu. Caiu. Levando o retranque. Quebrou tudo aí. E você vê, né? 100 anos não vai resistir mais que 100 anos, né? Acho que esse árvore não teria caído ou aguantava um pouquinho mais? Não, não aguantava porque aqui já tinha cedido. Depois a gente vai achar algumas imagens aí. E colocar. Essa parte aqui já tinha cedido. Mesmo antes da... Vamos... Rodear a casa? Sim. Rodear a casa para... Para conhecer bem. Mas do lado não tem nada. Do outro lado não tem nada. Só que na frente... Tem a igreja, né? É. Uma igrejinha, uma capela. Uma capela, na verdade. E ainda o pessoal vem rezar missas aí. Ah, é? É. Eu já vim em Kermesse aqui. Quando eu tinha 10 anos era... Ah. Olha, estamos tentando filmar aqui pela fechadura porque ela está muito debilitada essa casa. Se tentar forçar a porta provavelmente vai ceder a sacada dela em cima das nossas costas aqui. Mas isso aqui seria o que sobrou dela por dentro. Não vai se machucar aí, hein? É? Não vai se machucar. Não vai se machucar. Mas isso é uma pena que esteja abandonada a esta casa, hein? Porque realmente tendria esse patrimônio da região. Os tijolos. São tijolos comuns. Acho que até são mais grandes que os que a gente conhece. Também dá para ver a parede. A maizolha está feita com barras de alambre. De alambre, não. Também temos o telhado aqui. Está caindo. Temos um telhado solto. E dentro da casa os bañeros. Acho que são esses porque são pequenos. Sim, há dois. Uma das portas caiu. E a outra está segurando ali. Na verdade não está segurando. É o telhado que caiu quando caiu a árvore. E ficou bem na porta. E a outra porta está ali embaixo. É muito triste que você vê que esse galho caiu porque no tronco da árvore caiu o fogo. Sim. Então assim, obviamente ele caiu. Pode ser por força da natureza. Mas como tratar o fogo no pegado, isso emqueceu muita água. Mas não será um raio que caiu? Não. Pode ser. Mas é imensa árvore. Tem mais de... Mais de 10 metros. Sim. Pode ser que caiu por um raio, por um vento. Mas está caro um fogo no pegado. Isso. Para que caiu a árvore. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Porque além de prejudicar essa árvore, que eu acho que não tem uma cegueira. Porque olha, onde você está parado estão todos os tijolos da casa. Porque ainda tinha toda a frente, né? É muito triste. Não. Essa casa, ela já tinha cedido uma parte. Ah, é? Só que essa parte que o galho caiu, ela continua lá, não sei. Mas é triste, né? É uma arquitetura do século passado, uma arquitetura muito linda. Muito. Olha, a arquitetura ficou. Sim. Comparar com o meu pé, olha. Dá para descer de boa, do grosso que é. Olha aqui, para vocês terem uma ideia, ó. Está caro fogo nas raízes dela. Está totalmente instável. E como eu falei, provavelmente também é uma árvore centenária. Se o intuito da pessoa era derrubar ela porque está podre, porque realmente o tronco dela parece bem podre. Mas aí poderiam chamar os bombeiros, a pessoa que faz, né? Para oferecer risco. Sim, mas aqui tem uma ideia, olha aqui o pão. O que é que passa? Agora a pessoa que faz, né? Toma, olha aqui. Comprisão do conhecimento, né? Comprisão do conhecimento. Um pouco mais difícil. Comprisão do conhecimento e não vai com as líneas. A pessoa que se avisa, para a ver se ele,não. Aqui é a parte de trás do casarão. É um lugar muito tenebroso. Estamos em uma saca de linha que tem na parte de trás. Realmente é uma energia muito rara que se vive no lugar. Aqui temos umas anelas ou calleados que acho que foi forzado por alguns dos prisioneros. Olha, está que está boa a janela. Os materiais da casa são muito bons porque, apesar de estar tão descuidados, está com muitas folhas e matas do abandono. Não é mais. Dá para salvar, se alguém se interessar. E esses são os embaixo da casa. Para mim esse número não é a casa. Para mim esse número é a casa, não é o ano de dia. Não, é bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para contárselos no vídeo foram assassinatos em massa de várias famílias que vinieron a... na verdade é mentira mas eu faço para que vejam o vídeo oi oscuro oi oscuro oi 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri